Cadu, você tá... Cadu tá mexendo aí na câmera. Dá um take aí. Eu quero falar pra você o seguinte. Eu fui jurada do concurso de Miss que ela participou, Eco Brasil, né? Que ano que foi? 2000 e...? 2005. 2005, é, foi isso. E foi muito legal porque teve várias premiações, né? Não foi uma só vencedora. Na verdade, foram três, quatro vencedoras porque tinham vários títulos, né? Tinha Miss Caribbean, que foi o Miss que você ganhou, né? Foi Miss Brasil Internacional 2005, versão Caribe. Miss Caribe, Miss Brasil, versão Internacional 2005, que foi um dos títulos, que foi o título que ela ganhou. Então eu achei muito justo o concurso, porque foi um concurso que premiou justamente várias mulheres bonitas, que tinham várias mulheres bonitas, era difícil escolher uma ou outra. De vários estados. De vários estados e tal. E claro, começaram a falar assim, não, porque você é amiga da Paula, você favoreceu a Paula, você votou só na Paula, né? E, na verdade, claro, que eu votei na Paula, porque a Paula é uma mulher muito bonita, estava representando o estado de Santa Catarina, né, Paula? E, é claro que eu votei na Paula, é óbvio, né, que eu votei na Paula. E foi um concurso realizado no Hotel San Rafael, lá no centro da cidade, com uma equipe muito legal, né, do Luciano, né? Foi, foi. Do Léo Souza. Do Léo Souza. E, inclusive, a Paula ganhou um monte de coisa, ganhou... Quais foram os prêmios que você ganhou, Paula? Ah, e a gente... Você ganhou apartamento... Eu lembro que você morou no apartamento, tudo, né? Foi, foi. Eu fiquei durante um ano com uma casa cedida pela organização do concurso, mas nós ganhamos vários prêmios, né? Toda miss ganha prêmio com o concurso. E eu ganhei algumas joias, alguns contratos publicitários, e fui para cinco países fora do Brasil, representar o Brasil, onde eu ganhei mais coisa, inclusive premiação em dinheiro. Ganhou dinheiro, joias, contratos, fez trabalhos, né? Isso é muito importante, é legal. E Miss tem sempre aquela função social, né? De estar representando o país, ajudando, né? A parte de fazer visitas, né? Você está envolvida com projetos sociais. Com projetos sociais, né? Me conta um pouco sobre isso. O concurso que eu ganhei, no ano, estava muito voltado para a parte da natureza, né? Tanto é que estava falando sobre a Amazônia, sobre o Miseco Brasil. E tanto é que o símbolo da coroa, das Misses, era um boto coide rosa. Que era para fazer um apelo sobre o desmatamento de plantas e a extinção de animais, né? E foi o que mais a gente trabalhou em cima, foi sobre a fauna, a flora brasileira. Tanto é que o meu traje típico, quando eu ia representar o Brasil, eu ia com um traje... Eu acho que eu tenho aqui... Um traje bem brasileiro, né? Ah, mostra a foto, Paula. Aqui, eu vou mostrar. Cadu, dá um take aqui. E eu entrava sambando na passarela, né? Tô aqui na Aquarela do Brasil e eu vinha sambando. Cadu, ó aqui, ó. Aí foi no Miss Turismo Universo, no Equador. Olha que lindo, né? Bem típico, bem... E, Paula, você tinha certeza que ia ganhar ou você passou por incertezas, assim, expectativas, ansiedades, aquela coisa de esperar, né? De ficar na dúvida, ah, será que vai acontecer comigo ou não? Como é que foi, né? Bom, na verdade, expectativa todo mundo tem, né? E é normal ter ansiedade. Mas eu nunca imaginei que eu fosse ser Miss, que eu não achava que eu tinha perfil de Miss, né? Eu sempre gostei de trabalhar com teatro, gostei de estar envolvida com o meio artístico, mas de uma outra maneira. E quando eu fui eleita Miss Brasil Internacional, eu tive responsabilidades pra cumprir, né? Tive que representar o Brasil. E cada hora que eu entrava num avião pra ir representada, dava aquele friozinho na barriga. E um gelo. Tanto é que eu não achava que eu fosse ganhar nenhum concurso, né? Eu trouxe até um vídeo de um concurso que eu participei, que foi o Perla del Pacífico Internacional. Porque eu não imaginava que eu ia estar entre as classificadas, né? Porque as mulheres são muito bonitas. E eu tava sozinha, tinha que se maquiar, tinha que fazer o cabelo, tinha que nós mesmas nos produzir. Eu acabei aprendendo. E nesse concurso, eu já tinha sentado no sofá, tirado os sapatos, já tava soltando o cabelo. Daí me chamaram, que eu tinha me classificado entre as cinco finalistas. Eu tive que me colocar salto, colocar tudo correndo. E voltar pro palco pra estar recebendo o meu prêmio. E se vocês querem participar aqui do programa, ao vivo, a voz de vocês aparece aqui pra fazer pergunta e tal. A gente responde na hora. O telefone é 3744-4571. 3744-4571 pra você fazer perguntas pra Paola. Ao vivo aqui. A sua voz aparece no programa e você tem sua dúvida respondida no ato, na hora. Ou então, mandar e-mail pra gente, né? Você entra ali na página do TV Orkut. Fale conosco ali, né? E você manda e-mail aqui pra gente. E a gente responde as suas perguntas ao vivo. Ah, isso que eu queria saber, uma coisa da Paola agora também. Quantos concursos você participou aqui no Brasil e fora do Brasil? Bom, aqui no Brasil, eu fui eleita Miss Eco Santa Catarina 2005. e Miss Brasil Internacional 2005. E fora do Brasil foram quatro. Foram cinco fora do Brasil e dois no Brasil. E você... Ó, já tá tocando o telefone. Eu dei o telefone e já tocaram o telefone. Atende aí, Cadu. Alô? Vamos lá? Alô? É o Petrússio? Ah, o Petrússio atendeu na sala dele? Tem como passar pra cá, não? Sim, eu tô tendo o telefone. Ah, tá bom. Tudo bem. Vamos continuar aqui, então. Eu queria saber também da Paola, porque além de atriz Paola, né? Agora a numerologia... Numerologia. Numerologia. Ela fez a numerologia e mudou o nome artístico de Paola pra Paola, né? Queria saber também da Paola, né? Como foi a iniciação, porque além... Opa, o telefone aí. Alô? Entende aí, Cadu. Alô? 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 Ah, é do concurso. É do concurso? É do concurso? É a Miss Honduras falando. É a Miss Honduras? Alô? Alô? Ah, é do vídeo aqui. É do vídeo, não. Olá? Olá, quem tá falando? Olá, quem tá falando? Tudo bem com você? Você sente o problema aqui? Tô achando essa moça muito bonita, é isso? É muito bonita ela, não é mesmo? Quer perguntar se eu já disse que morreu algum nadado do Brasil, do Nordeste? E se ela também vai do Ceará. Do Ceará? É. Ah, beijo pro Ceará. Beijo pra vocês que estão participando do programa ao vivo. Eu não entendi qual que foi a pergunta. Qual que foi a sua pergunta? Faz de novo a pergunta. Quais são os estados do Nordeste que ela conhece? Ah, os estados do Nordeste que você conhece. Ah, eu, em particular, tenho um carinho pela Bahia, que eu sempre vou pra Bahia. Tenho vários amigos que moram em Salvador, inclusive um colega meu de teatro, que veio de lá, que se formou junto comigo. E eu conheço um pouco do litoral, do litoral nordestino. Conheço Fortaleza, conheço o Porto de Galinhas, conheço o Porto de São Paulo. As galinhas estão muito bonitas também, mas não são Miss. E aqui as minhas sobrinhas estão muito bonitas, viu? Ah, bota a sua sobrinha pra ser Miss, gente. É uma coisa lucrativa, uma coisa que dá destaque pra pessoa, assim. Se não der dinheiro, pelo menos faz bem pra autoestima, entendeu? Bota ela pra ser Miss. Tá bom? Eu mando um cheiro aqui do Nordeste pra você, viu? Um sucesso pra você, Miss, e também pra tomar uma risa. Obrigada, obrigada aí pelo carinho. Mas aí no Nordeste tem muita mulher bonita, eu conheço bastante meninas que são minhas amigas. Muita mulher bonita, muita mulher tem aqui, aqui tá fazendo um monte do sol, viu? Tá bom. Obrigada, beijo. Obrigada, beijo. E aí, gente, quiser participar, só ligar pra 3744-4571. Aqui ao vivo você faz a sua pergunta pra Paola, ela te responde e sua voz aparece no ar e sua resposta é dada imediatamente, quer dizer, você interagindo com a gente, participando do programa Marisa Blande. E Cadu, tá no ponto aí o VT, não? Eu não sei, tá passando aqui. Tá passando alguma. Vamos soltar o VT da Paola no concurso? Vamos soltar. Em Equador, pra mim, é um orgulho estar representando o meu país e o meu traje representa a onça-pintada, que é um bicho que nós temos na Amazônia brasileira. Muita... Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. E aí, gente, voltando aqui... Pelo DVD, vocês deram pra vocês terem uma noção, né, do que a Paula fez. Esse traje que você apareceu aqui, o que que era? Era a onça-pintada. Ah, a onça-pintada. Era a onça-pintada. Tava vindo falando sobre o Pantanal, a Amazônia. E no concurso de Miss de El Salvador, não? Não, esse concurso foi na cidade de Guayaquil, foi o Pela del Pacífico. Equador. Isso, Internacional. Ah, Internacional e Equador. Isso. Ah, tá. Não, porque tava pipocando um pouco o vídeo, mas deu pra vocês terem uma noção, né? A gente vai passar mais coisas, vai mostrar mais material da Paula daqui a pouquinho. E o telefone tá tocando? Tem essa foto aqui. Cadu, atende aí? Alô? Oi, Petrus, tá aí? Oi, Petrus, você tá na sala dele. Alô? Alô, tô ouvindo? Não, não é pra cá? Ah, tá bom. Então, vamos falar sobre teatro um pouco, né? Como foi sua iniciação no teatro, Paula? Ah, eu fazia teatro já desde os nove anos, no colégio, né? Foi quando eu comecei a gostar de teatro. Daí, depois eu comecei a fazer teatro aos 16 anos, comecei no Célia Helena e não parei. Até hoje eu tô, tô no teatro, já me formei, já tirei meu DRT, que tô da atriz, né? O começo pra toda atriz, já fiz várias peças. E estamos aí com novos projetos pra tá colocando no mercado. Legal. Tá tocando telefônica, Cadu? Petrus, tá. Você acha importante uma preparação teatral pra pessoa depois poder fazer TV? Ah, eu acho sim. Porque a grande escola pro ator é o teatro, é a faculdade, né? E se bem que tem uma diferença entre teatro e televisão. Teatro é tudo muito grande. Televisão não, televisão já é mais o foco. Mas eu acho muito importante sim, porque é onde a pessoa aprende a atuar, onde a pessoa aprende a interpretar, pra depois tá indo fazer um trabalho bonito na televisão, tá indo mostrar a arte, né? A arte do que todo ator e toda atriz tem dentro de si, né? Tá, vamos ver se a gente tem pergunta no e-mail aqui. Deixa eu dar uma olhada no e-mail. Opa, caixa de entrada. Por enquanto ainda não. Manda e-mail também. Ah, tem, tem sim. Tem perguntas aqui. E-mails. Pergunte, Marisa, a nossa Miss, quais os países que ela conhece e se fala algum idioma? Né? Vamos lá. Rô, né? O Rô tá perguntando pra você. Bom, eu conheço vários países, né? Eu conheço vários países. Como Miss eu conheci cinco. Eu conheci o Equador, eu conheci a Venezuela, a República Dominicana, o México, o Caribe. Mas antes disso eu já tinha morado em Milão, que eu fui pra lá com 16 anos. Fiquei em Milão, fiquei seis meses morando lá pela agência de modelo e já... Na verdade eu fui duas vezes pra Itália. Já viajei um pouco, conheço a Argentina, Uruguai, conheço bastante países. Ó, o Bor aqui tá mandando e-mail também. Marisa, ela é linda. Diga pra ela que sou seu fã. Um beijo. Se ela quiser responder, quais os homens mais lindos do país? Quais os homens mais lindos do país, Paola, pra você? Ah, e do país? É. Ai, é que... É que é meio difícil, né? Tá respondendo, mas... A quem eu acho mais bonito, não seria o mais bonito, mas o estilo de homem que mais me agrada seria mais ou menos o estilo do Giannichini, do Raí, jogador de futebol. Morenos, né? Morenos, morenos. Morenos. Eu sei que você também gosta de morenos. Eu gosto de tudo. O Cadu tá rindo aqui, né? Cadu, ele conhece minha vida pessoal, Cadu. Ri, o Ri tá perguntando. Marisa, é uma deusa, Paola. Pergunte se ela tem namorado. Ah, pode revelar? Ou a gente proíbe... O Juarez, o agente da Paola, que tá aqui do nosso lado, proíbe que ela fale sobre essas coisas. Não, pode sim, né, Juarez? Fala aí, Paola. Bom, no momento eu tô sozinha, tô mais focada no meu trabalho mesmo, no teatro. Mas eu não tô com ninguém, não. Tô à procura do meu príncipe encantado, tô esperando aparecer. E Rosa mandou um e-mail aqui pra gente também. Sucesso, cara Marisa, obrigada. Beijo, obrigada pelo carinho. E mais telefonemas. Alô? Alô? Petrus, você atendeu? Ah, acho. Gente do céu. Bom, vamos continuar. Hã? Então tá, vamos continuar aqui com as perguntas, né? Qual que é o seu objetivo principal? É teatro ou TV? Bom, eu acho que os dois andam juntos, né? Porque por mais que você ame o teatro, por mais que você se sinta bem, o que promove mesmo o ator é a televisão, né? E é muito gostoso fazer televisão, fazer cinema. Na verdade eu gosto dos três, gosto de teatro, televisão e cinema. O meu objetivo é estar trabalhando com os três. Mas a minha paixão mesmo é teatro. Teatro, né? E televisão, você acha que, por exemplo, uma pessoa na televisão é muito mais voltada pra closes, né? Aparece muito mais o rosto, uma coisa mais próxima, uma pessoa mais próxima da câmera, né? Você precisa saber fazer expressões. Você acha que é mais difícil isso? Ou o teatro é mais difícil? Porque o teatro não tem parada, né? A TV você interrompe e recomeça. Você faz de novo várias vezes. O teatro não é na hora, na bucha e tchau. Quer dizer, o que é mais difícil? É fazer expressões faciais pra ter um close? Ou é você no teatro ter que o tempo todo tá correta, tá falando sem ter interrupções? O que é mais difícil? Bom, na verdade eu não acho o que é mais difícil, né? É que tem uma diferença. Eu também danço, eu adoro dançar, eu gosto de vários ritmos, várias danças. E o teatro é muito, é tudo muito grande, é tudo muito expansivo, né? Coisa que a televisão é muito focada. Eu gosto dos dois. E o teatro ele é melhor. Pra mim, em algum momento é melhor. Do que a televisão ir para outros, a televisão é melhor. Depende do papel que você for tá fazendo e da sua atuação. Ah, tá certo, então. Vamos ver se a gente tem mais e-mails aqui, né? Pessoal mandando, escrevendo direto pra Paola. Olha, tem mais, tem mais. Paula. Paula Pinheiro. Mandando e-mail. Gostaria de mandar milhões de beijos para os meninos do grupo Encaixe Perfeito. Gente, isso já é de outro programa, né? Todo sucesso do mundo para eles. Adoro vocês. Beijos para o Rafa e para o Ari. Acho que os próximos a serem entrevistados. Ah, é. É o pessoal do Pagode. Gente, eles estão se preparando daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, aqui no programa, o pessoal do Pagode, para alegrar vocês. Vem com a gente. Vem com a gente que tá quente, né? E mandem e-mails aqui pra Paula, pra Paola. E telefone para participar ao vivo, a cor e sua voz no nosso programa. Sua pergunta sendo respondida na hora, no ato, na bucha, 3744-4571, 3744-4571, é você no programa Marisa Blandi, tá bom? Outra coisa que eu queria saber de você. Ah, vamos mostrar as fotografias? Vamos sim. Tem material aqui, né? É, tem. Eu trouxe algumas fotos que eu tinha comigo. Tem essa daqui, né? Que foi na Venezuela. Olha, vamos mostrar. Estava indo pro Caribe. Vamos mostrar. Aqui de Miss, Miss Brasil. Olha, que lindo. Cadu, dá um take aqui. Opa. Aqui, rapidinho. De Miss, a Paola de Miss. Olha que linda. Ela tá morena. Paola, me fala uma coisa. Você era loura, porque eu sou sua amiga de anos, eu te conheci loura, e você de repente ficou morena. Por que isso, Paola? Foi exigência do mercado? Como é que foi isso? Mais ou menos. Aqui, foi no concurso, nesse concurso que ele tava passando, a Miss Venezuela, eu ao lado, a Miss Paraguai, a Miss Venezuela de vermelho, eu atrás. Olha, dá pra ver bem? Dá, né? E me fala, não, me fala essa coisa que o público quer saber. Uma loura que vira morena, por quê? É, porque pra concurso de beleza, nós temos que ver o que vai realçar os traços do rosto, como você vai ficar mais bonita pro mercado de Miss, né? Não, e é óbvio, porque você tem os olhos claros lindos e com cabelo escuro os olhos aparecem mais. E fica mais cara de Brasil, fica mais cara de Miss, uma morena, ao invés de uma galega. Daí não fica muito legal. É verdade, se bem que você tava representando o estado de Santa Catarina, né? Foi. Apesar de eu não ser catarinense, sei daqui de São Paulo. Acabei representando o estado de Santa Catarina, que eu morei durante algum tempo lá. É, legal. E o que mais eu quero saber? Ah, tá, e tem as fotos, nossa, tem fotos de e-book aqui, gente. Vou mostrar, vou mostrar? Essa tá no Orkut, essa no meu Orkut. Gente, ó, mostra aqui, Cadu. Opa! A foto da Paula de modelo, olha que coisa linda. Tem essa daqui também. Olha que lindo. Olha que coisa linda. A foto da Paula de modelo. E nós temos... O que você quer mostrar do teu corpo? Essa daqui. Essa que tá aqui. Paula, quando eu fiquei morena, que eu fui Miss. Ah, quando ela ficou morena, que ela foi Miss. Mostra aqui, Cadu. Aqui foi antes de eu ser Miss, a campanha que eu fiz por uma campanha de lingerie. Olha que coisa linda. Microfone. Não, é porque a foto tá bloqueando... Olha, nossa, essa aqui tá linda. Essa daqui foi uma campanha que eu fiz de lingerie, antes de eu ser Miss. Antes dela ser Miss. Ah, eu fui... Gente, eu fui pra Lindóia com a Paula, porque a mãe dela mora lá, e a gente foi passar umas férias, e ela tava com esse book. A maior novidade do momento era o book da Paula. Ela foi pra visitar a família dela, os tios e tudo, as avós e tal, e mostrou esse book pra todo mundo. Aqui foi quando eu fui em Santa Catarina. Todo mundo viu esse book dela lá. Todo mundo viu. Olha essa foto. E tá... E essas fotos estão... Todo mundo viu esse book dela lá, e essas fotos estão no Orkut também, algumas delas, né? E são fotos sensuais, né? E ela tava meio loura. Aí foi uma outra campanha de biquíni que eu fiz quando eu fui em Miss Santa Catarina, indo pro Miss Brasil. Ela tá loura aqui. Ela tá loura aqui. E várias fotos, né? De book. É, tem bastante. Tem várias fotos aqui de book e tal. Ó, tem mais perguntas aqui. Vamos ver aqui o pessoal fazendo pergunta pra você, Paula? Marisa, manda beijos para os meninos do grupo Encaixo Perfeito. Gente, Encaixo Perfeito é daqui a pouquinho. Dequi a pouquinho pra vocês, surpresa. Muita música, muito pagode, muita pergunta. Muito entretenimento. Beijo pra você, Paula. Ari Rafinha. Ela quer que entreviste o Ari Rafinha já já no programa Marisa Blonde. E, o que mais aqui, Paula? Ah, tá. Ah, tá. Eu queria saber um negocinho de você aqui. Carnaval, Paula. Voltando a falar de carnaval. Cadu, tem coisa no ponto aí? Não. Não, não tem nada, né? Voltando a falar de carnaval aqui. Não tem como colocar a classificação? Tem uma noção de carnaval. Ah, ele não tá. Vai procurando aí. É o segundo DVD. Vai procurando aí, Cadu. Enquanto isso, a gente faz outras perguntas aqui. O carnaval, você acha que promove a pessoa? Depende, né? Depende muito da pessoa. Tem pessoas que vão pra se promoverem. Nós vemos bastante artistas, bastante atrizes que vão à frente de uma bateria pra estar sempre se promovendo. Eu acho que depende muito da pessoa. Tem pessoas que vão porque gostam, pessoas que se sentem bem, outras vão pra... Não sei se só pra se promover. Eu acho que pra estar no carnaval você tem que gostar antes de se promover, né? Porque é muito complicado, é muito difícil. Você tem que ter todo um preparo antes pra estar conseguindo desfilar toda a avenida. Ah, é. Porque é uma baita de uma energia, de uma preparação física e de uma resistência que você tem que ter. Porque você fica horas e horas sambando, não pode parar. Tem que sambar, tem que sambar, tem que sambar, não pode parar. Quer dizer, não é pra qualquer um, gente. Vocês pensam o quê? O quê? Ah, não, eu sou bonitinha, então vou fazer sucesso com o carnaval. Não é, gente. É pra quem tem amor daquilo. Pra quem tem aquilo no sangue. Pra quem quer realmente fazer e dar tudo de si, não é, Paula? É, e não basta só ser bonitinha, né? Tem que ter muito samba no pé. Tem que gostar de dançar. Tem que dançar. Tem que ir nos ensaios. Tem que ir nos ensaios, né? Tem que estar nos ensaios. Tem que estar presente na comunidade. E outra coisa, eu já fui com o Juarez, que é o agente da Paula, e com a Paola, né? Lá nos ensaios. E a gente, no dia do carnaval, pegamos maior chuva, previssamos a avenida. Lembra disso, Juarez? E conseguimos chegar até a concentração, que é o mais importante. Porque a pessoa, antes dela entrar na avenida, ela fica na concentração, né? Isso, fazendo o vento, né? E eu tive um acesso, na verdade, porque eu estava acompanhando eles, né? E eu não fazia parte da escola de samba, nada, mas eu tive um acesso, porque eu estava acompanhando eles, e foi muito prazeroso. Essa foto aqui foi do ano passado. Eu pude ver... Opa, tá no ponto? Vamos mostrar aqui a foto antes, peraí. Essa foi do ano passado, que eu fui destaque da Unidos da Peruche. E eu pude ver tudo que estava acontecendo, e era uma festa, uma coisa maravilhosa. Ah, e o meu amigo, que faz teatro comigo. Eu vou soltar o VT, vou deixar a ordem aberta, vocês vão comentando. Tá bom, solta o VT aí, solta o VT, vamos comentando o VT. Paula vai falando aí. Aí, então, foram as pessoas classificadas, todas que estavam aí, Miss Colômbia, Miss Costa Rica, Miss Grécia, Honduras, Venezuela. Miss Brasil, Miss Paraguai, Miss México. Aqui eu não lembro de todas agora de cabeça, a República Dominicana. E tinham os meninos classificados também, que foi um concurso de Miss e Misses. Foi no Equador, na cidade de Guayaquil. E me fala uma coisa. Agora, se você quiser adiantar um pouquinho, vai vir a classificação, que vem umas pessoas cantando, tem música. E só voltando um pouquinho, você falou que você foi modelo antes de ser Miss, né? Foi, foi sim. O que você fez como modelo? Ah, como modelo, que eu não sou modelo fashion, eu fui modelo comercial. E eu peguei bastante campanhas, campanhas publicitárias, alguns desfiles mais voltados para biquíni, para coisa mais praia. Não peguei muito fashion, tanto é que Miss não faz muito perfil fashion, né? Miss é Miss, fashion é fashion. É, porque a Miss, inclusive a Paula, ela teve que engordar para poder fazer um concurso de Misses. Por quê? Porque a Miss é mais gordinha que modelo. O modelo é seca, é magra. E Miss tem que ter carne, né, menina? Tem que ter carne. Tem que ter curvas, tem que ter um pouco mais... Tem que ter cintura, tem que ter peito, não é mesmo? Então, e outra coisa, você se infiltrou na escola de samba e como é que é essa aí de destaque em frente à bateria? Bom, na verdade, eu tô em escola de samba desde os 16 anos. Eu comecei no Vai Vai, eu era passista da escola. Comecei muito nova e fiquei durante alguns anos saindo. E depois eu saí no Rio, fui musa no Rio de Janeiro, saí na Caprichosa de Pilares. Saí aqui de destaque na Peruche. Esse ano eu vim no Camisa Verde e Branco. Infelizmente, o Camisa Caiu, que é uma escola que eu gosto muito das pessoas. Apesar do meu coração não ser verde e branco, mas é uma escola que eu tenho muito carinho. E eu gosto, eu gosto muito de dançar, eu gosto muito de samba. Na verdade, o samba é a maior cultura popular que nós temos aqui no nosso país. Eu tenho duas vezes escolas que estão na aula. E esse ano eu quero estar saindo novamente, quero estar vindo. E é muito gostoso, é muito gostoso estar na frente de uma bateria, é muito gostoso de vir de destaque. Você vem representando uma escola. E eu gosto muito. É uma experiência muito boa. Você deveria te experimentar também, Marisa. Você sofreu bastante também, a pessoa pensa que é fácil. É, fácil não é. Tem que ter toda uma preparação, né? Porque nós temos que... Antes de entrar na avenida, você já está aquecendo. E depende da fantasia. A fantasia tem que estar muito boa, tem que estar certinha no corpo. Porque pode estourar uma alça, pode acabar machucando. Mesmo a gente estar vindo no chão com pouca roupa, tem que ter um preparo legal, tem que estar bem. Antes mesmo, você tem que estar se preparando para ter fôlego, para aguentar. E estar com o samba no pé e o enredo na ponta da língua. O Cadu está transmitindo legal? Porque a página aqui não está aparecendo. É, aí é a entrada de gala. Aí era o destino da frente, a entrada de gala. Logo à frente estava o corpo de jurados, né? Que estavam jurando, era onde a gente estava fazendo as paradas para se apresentar para os júris. Se quiser passar um pouquinho para a frente, pode estar passando. E... Aí era num espaço de evento, era um clube que tinha na cidade de Guayaquil. É, agora são várias Misses, né? Acho que foram as 20 classificadas que vão estar aparecendo. E se quiser adiantar um pouquinho mais a fita, pode adiantar para estar aparecendo a classificação. Inclusive, essa moça, ela também era modelo. Eu peguei muita amizade com ela. Ela é de Assunción, no Paraguai. Olá, e estamos de volta aqui com o programa Marisa Blandi e a Paola aqui com a gente, falando sobre carnaval, sobre teatro, sobre vários cursos de beleza, várias coisas, né? Quais são as suas expectativas para o futuro e novas propostas? Ah, e para o futuro eu pretendo estar com... Na verdade, nós estamos com um grupo de teatro. E estamos ensaiando Bonitinha, Mas Ordinária, de Nelson Rodrigues, que é uma peça que eu gosto muito. E... E estou esperando novas propostas, né? De trabalho no mercado como atriz, né? Que agora o meu foco mesmo é estar trabalhando mesmo como atriz. Que a parte de Miss já passou, ó, de modelo bem mais ainda. Ah, é isso. Olha, mais um telefonema aqui. Alô? Olá, Marisa. Oi? Podemos responder sua chamada. Para enviar um fax, por favor, inicia. Quem está falando? O Petrúcio? O fax do Petrúcio. Ah, é o fax do Petrúcio. Bom, tudo bem. E queria que você deixasse telefone, né? E-mail, página da web, tudo o que você tiver para contato aí. Ah, não. Antes da gente encerrar, ainda tem mais um minutinho aqui, falar sobre a Abra... A Abrapa, né? Abrapa? É, a Abrapa é uma escola de teatro que fica na Avenida Pompeia, que eu acabei de terminar um curso que eu fiz. Lá tem curso de teatro, curso de TV, de cinema, vários workshoppings. Eu queria mandar um beijão para todo mundo de lá. Inclusive, eu tenho algumas pessoas de lá que nós montamos um grupo de teatro, fora um outro grupo que eu também estou. E é uma escola que está prometendo bastante, estão formando bastantes atores. É uma escola muito boa. Um beijão para todo mundo. Olá, temos aqui a telefonema? Mais um? Não, não. Então tá. Então, encerrando aqui com a Abrapa, o contato. Podem estar entrando no Paula, Paula com U, Paula Godoy, Godoy com Y, 10, arroba hotmail.com, ou no telefone 73278344, fala com Moraes. Tá bom. Obrigada pela audiência e daqui a pouco, pagode para vocês. Aqui, ao vivo, no programa, Marisa Blandi. Beijos! Mua! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!